Lagoinha Esse é o JRKPC Lagoinha Hoje você joga chota só por menino de raça A tropa da Lagoinha, as novinhas joga na cara Fiel tá de PCX, de velho tá de brocada Tá toquinha e o menor postura vai deixar tua buceta inchada Lagoinha Rodão de ouro é certo, 10 graminha, 7 galo Lagoinha Hoje o menor do meiota come tua, chota de 4 Lagoinha Elas quer o de racinha, mano, o Bill e o Baleado Mal exemplo, o RG e o menor de vai te comer no carro Lagoinha Nós tá por aí tacando o piro nas novinhas A tropa da Lagoinha comiu a filha do polícia Fode, fode, cuspe tibu do chefe A tropa da Rua 5 comiu a mulher do melícia Fode, fode, cuspe tibu do chefe A tropa da Lagoinha comiu a filha do polícia Ela senta na pica fumando balão Senta na pica fumando balão Ela senta na pica fumando balão Vai ficar na onda e senta no pirocão Vai, vai ficar na onda e senta no pirocão Ela senta na pica fumando balão Senta na pica fumando balão Ela senta na pica fumando balão Vai ficar na onda e sentar no pirocão Vai ficar na onda e sentar no pirocão Esse é o J.R. do BC Hoje você joga chota só por menino de raça A tropa da Lagoinha, as novinhas joga na cara Fiel tá de PCX, de velho tá de brocada Tá toquinha e o menor postura vai deixar tua buceta inchada Rodão de ouro é certo, 10 graminha, 7 galo Hoje o menor do meiota come tua, chota de 4 Elas que é o de racinha, mano, o biu e o baleado Mal exemplo, o RG e o menor diva te comem no carro Lagoinha, nós tá por aí tacando o piro nas novinhas A tropa da Lagoinha comiu a filha do polícia Fode, fode, cuspe tibu do chefe A tropa da rua 5 comiu a mulher do melícia Fode, fode, cuspe tibu do chefe A tropa da Lagoinha comiu a filha do polícia Ela senta na pica fumando balão Senta na pica fumando balão Ela senta na pica fumando balão Vai ficar na onda e sentar no pirocão Vai, vai ficar na onda e sentar no pirocão Ela senta na pica fumando balão Senta na pica fumando balão Ela senta na pica fumando balão Vai ficar na onda e sentar no pirocão Vai, vai ficar na onda e sentar no pirocão